O professor de judô e karatê Ayashi Kawamura, natural do Japão, é o mais novo cidadão do Recife. O título foi entregue pelo vereador Hélio Guabiraba durante uma reunião solene na Câmara. Ele nasceu no Japão em 1936. Formou-se aos 23 anos em administração pela Universidade de Tóquio e veio para o Brasil em 1960. Morou em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Paraíba. Em 1967, chegou ao Recife e poucos dias antes de completar 81 anos, o professor de artes marciais, Ayashi Kawamura, recebeu a cidadania recifense. O autor da iniciativa, o vereador Hélio Guabiraba, destacou a biografia do mais novo cidadão do Recife. Fundou em Pernambuco, em especial no Recife, a associação de karatê e judô nesta cidade. E, naquele momento, Kawamura era conhecido aqui no Recife, que não existia o consulado japonês no Recife, como o maior amigo do povo japonês nessa cidade, nesse estado do Brasil. A casa dele serviria naquele momento de abrigo para as pessoas que sairiam do Japão e queria fazer carreira no nosso estado e aqui no Recife. E ele recebia de portas abertas, com muito amor e com muito carinho, todas aquelas pessoas que vinham do Japão para fazer vida aqui no Recife. O vereador lembrou a carreira do professor Kawamura na Academia de Polícia Militar de Pernambuco. Kawamura, em 1967, convidado pelo governo do estado de Pernambuco, foi dar aula na Academia de Polícia Militar desse estado, formando muitos profissionais da arte, mais de 2 mil professores de faixa preta, com mais de 10 mil alunos nesses 55 anos. A gente acha que é pouco, mas não é não. Porque o aluno de karatê é como se fosse um filho. Ele começa pequeno, como o pequeno que está aqui. Como é seu nome? Como pequeno Danilo. E ele chega aos 30, 40, 50, 60 anos dentro daquela academia. Se você for multiplicar tudo isso, ele deu aula a mais de 100 mil pessoas nesta cidade. Ele fez questão de destacar as dificuldades para conseguir o mandato de vereador e, por isso, a importância da concessão deste primeiro título. A gente começou a fazer uma observação sobre o título de cidadão do Recife. A quem a gente daria o nosso primeiro título de cidadão do Recife? E eu conheci Cavamura logo no começo da minha adolescência, 16, 17, 18 anos, que Valdivino, um professor de karatê que tem na Guabirava, que hoje ele é oitavo dano, não é, Raimundo? Que já começou a dar aula naquele período, a Raimundo, a Neninho Costa e a outras pessoas, inclusive a mim, que desisti, não cheguei a ser nem faixa amarela, está explicado por causa da barriga, você quer dizer, mas eu já me interessava pelo esporte, pela arte. E, naquele momento, eu começava a entender o que era a história de Cavamura no Recife. E, de lá para cá, a chegar nesta casa, a gente fez uma grande varredura na cidade do Recife. O nosso primeiro título. A quem vamos dar esse primeiro título? Não poderia deixar nunca de estar aqui hoje, aos sete meses de mandato, sete meses, vai fazer oito de mandato, aqui nesta casa, em prestar esta homenagem ao mestre Cavamura, que hoje, com 81 anos de idade, ainda dá aula na sua academia, ali na Rua do Sossego. E são essas coisas que fez com que o nosso gabinete, de imediato, propusesse a esta casa, esta homenagem. Merecidamente, essa história que começa aqui hoje, ela poderia ir muito mais além. Tem muita gente nessa cidade do Recife e no estado de Pernambuco que trabalha em pró das pessoas que querem mudar de vida, que querem fazer algo diferente dessa cidade. Mas a história de Cavamura chamou muita atenção. Aos 81 anos, já faz com que as pessoas que hoje passaram ali naquela academia viessem aqui hoje prestar seu testemunho, como eu falei com alguns aí fora, e dizendo, esse mestre merece mais do que a sua homenagem por tudo que ele fez aqui na cidade do Recife. O professor Hayashi Cavamura recebeu o título de cidadão do Recife do vereador Hélio Guabiraba. A filha dele, Sui Cavamura, foi presenteada com ramalhete de flores pela esposa do parlamentar. Então, também o professor Raul Cavamura agradeceu a homenagem concedida ao pai. Ele foi um pioneiro, teve que, literalmente, lutar para impor as artes marciais na nossa cidade. Eu me lembro que, antes de eu nascer, ele fazia lutas em João Pessoa, aceitava desafios de outros lutadores para provar que judô e karatê eram artes marciais eficazes, eficientes. Então, foi um início duro, muito difícil, e hoje, depois de 50 anos, ver que tudo isso teve um propósito, tem um resultado, são esportes que têm dezenas de milhares de praticantes em Pernambuco, no Brasil inteiro nem se fala, são muitos praticantes, e regimentam nos campeonatos muita gente. Então, é muito gratificante estar aqui presente. Encerro a minha fala, porque o vereador Hélio já disse tudo, já fez um resumo muito completo sobre a trajetória do meu pai. Agradecer a todos mais uma vez. Obrigado. Os convidados acompanharam a apresentação de karatê dos alunos da Academia Kavamura.